Olá gente, bem-vindo ao canal Inigma do Oriente, eu sou Igor, tudo bem? Bom, o tema de hoje é, essa pessoa está pensando em mim? Ela vai voltar para a minha vida? Vamos ver gente? Pensa na pessoa, pensa se ela está pensando em você e pensa, pensa muito na pessoa, tá bom? Vou fazer três montinhos para a gente aqui, para a gente ver se essa pessoa vai retornar para a sua vida, se ela está pensando em você e se vai retornar para a sua vida, tá bom? Vamos lá gente, vamos ver se essa pessoa vai retornar para a sua vida, tá bom? Se ela está pensando em você e vai retornar para a sua vida. Lembrando a vocês, quem quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 21 98 773 8386, meu nome é Igor, tá bom? Montinho 1, montinho 2 e montinho número 3. Montinho 3, mentaliza a pessoa aí, por favor, tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você e se ela vai retornar para a sua vida, tá bom? Lembrando a vocês que todo dia tem live no Instagram, 16 horas, segue a gente nas redes sociais, é só escrever Inigma do Oriente em todas as redes sociais que você vai encontrar o nosso canal, tá bom? Enigma do Oriente, tem simpatia, tem banhos, tem tiragens diárias, tá bom? Faça a sua escolha para o vídeo não ficar grande, mentaliza a pessoa que você quer saber, tá bom? Montinho 1, montinho 2 e montinho 3, o pensamento dessa pessoa e se ela vai retornar para a sua vida. Vamos lá no montinho número 1, tá bom? Se essa pessoa pensou em você hoje, vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Mentaliza a pessoa aí, por favor, tá? E vamos ver se ela vai voltar para a sua vida. Bom, montinho número 1, gente, se essa pessoa pensou em você hoje. Bom, se a pessoa pensou muito em você, ela está sentindo sozinha, Ela está bem racional no momento, ela está com uma conexão incrível de pensamento, tá? Ela pensa muito em você. Ela pensa que precisa esclarecer alguma coisa, Ela pensa que tem que te falar a verdade, Ela está caindo na real também de tudo que ela sente por você, tá? Essa pessoa, ela quer um novo início com você, ela quer um relacionamento. Se vocês estão separados, ela quer uma reconciliação, ela quer celebrar momentos com você, tá? Essa pessoa, ela está com muita clareza, ela vai agir muito no racional, tá? O que que acontece? Eu vejo aqui também essa pessoa com muita ambição, com foco, tá? Ela quer um início com você ou um recomeço, pode ter certeza. Ela já caiu na real do que ela sente por você, tá? Ela acredita nos seus sentimentos, tá? Ela vai se movimentar muito rápido pra te encontrar. Essa pessoa tem muita paixão por você, entendeu? Muita paixão mesmo por você. Pode esperar que ela vai te surpreender de alguma forma aí. Ela não vai desistir de você. E agora, se ela vai voltar pra sua vida, né? Bom, existe amor, ela vai arriscar. Então, eu digo aqui que ela vai voltar, sim, pra sua vida. Por quê? Tem um amor profundo, já tem sentimento nessa relação. Parabéns pra quem escolheu o montinho número 1, tá bom? Lembrando, se não bateu com você, faça uma tiragem particular, tá bom? Aqui são muitas energias, tá? Montinho número 2, se essa pessoa pensou em você hoje. E se ela vai te procurar, vai voltar pra sua vida. Bom, o montinho número 2 aqui, gente. Se essa pessoa pensou em você e se ela vai voltar pra sua vida. Olha, essa pessoa, alguma coisa, o pensamento dela, alguma coisa finalizou na vida dela. Ela tomou algum... Alguma coisa foi destruída na vida dela, tá? E ela tá se sentindo sozinha, tá se sentindo mal. E ela vai reconstruir. Ela terminou alguma situação pra poder iniciar uma outra, entendeu? Eu acredito muito, muito, muito que essa pessoa está num período de se conhecer melhor, tá? E o que que acontece? Ela não está bem. Ela está com medo. Ela está desanimada. Ela está com dúvidas. Ela está com algum arrependimento. Ou ela terminou alguma coisa com você ou com uma outra pessoa. Alguma situação assim. E isso tá deixando ela, assim, totalmente desanimada. Ela está totalmente com medo de tudo, entendeu? E ela vai agir com sabedoria. Ela é uma pessoa que ela não vai se jogar em nenhuma relação de uma hora pra outra. Ela é uma pessoa com bastante prudência, entendeu? Enquanto ela não tiver segurança, ela não vai fazer nada. Mas ela pensou, sim, em tudo que aconteceu, tá? E depois disso, depois que ela sair desse pensamento que ela está aqui, desse medo, dessa dúvida, aí ela vai se movimentar, assim, na sua direção. Ela vai te procurar, tá? Mas ela já vai te procurar decidida, tá? Vai te procurar pra propor alguma coisa, pra falar alguma coisa. Entendeu? Essa é a grande questão. Mas ela vai te procurar. Mas o pensamento dela não está bom. Ela está se conhecendo, ela está aceitando a derrota aqui. Ou procurando, na verdade, se conhecer melhor. Passar por esse momento difícil, né? Alguma coisa teve fim na vida dela. E ela precisa passar por isso pra ficar forte, pra poder iniciar qualquer outra coisa. Montinho número 3. Pra quem escolheu o montinho número 3, se essa pessoa pensou em você. Lembrando, siga a gente na rede social, tá? E, se quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386. Montinho número 3, se essa pessoa pensou em você. Gente, pensou muito. Se essa pessoa pensa em até você ofertar amor, ela pensa em se comunicar com você, ela quer se movimentar, ela tem muito sentimento por você, ela vai te levar notícias maravilhosas, ela entende que você é uma pessoa sedutora, vai vir um momento muito bom pra vocês aí. Pode ter certeza e pode me cobrar, tá? Ela tá muito apaixonada, tem muito desejo sexual aqui, gente. Provavelmente vocês estão distantes, tá? O que que acontece? Mas eu vejo uma movimentação rápida. Essa pessoa não vê a hora de te encontrar. Esse é o pensamento dela, gente. Pensamento maravilhoso, tá? Essa pessoa, ela sabe que está no caminho certo, sabe que você é a pessoa que ela quer. Só que vocês realmente estão distantes, tá? Mas pode ter certeza. Essa pessoa, ela quer viajar pra te encontrar, ela quer, ela vai te encontrar de qualquer maneira, ela não consegue mais ficar longe de você. Sem pensamento dela. Olha, olha onde eu perguntei se ela vai voltar pra sua vida. De novo, três cavalinhos, gente. Ela vai voltar muito rápido pra sua vida. Tem muito sentimento, ela sabe que você é a solução de tudo na vida dela. Ela quer viver alegrias com você, quer viver momentos maravilhosos. Bom, gente, meu parabéns pro número três aqui. Excelente, tá? Compartilhe o nosso canal, segue a gente nas redes sociais, se inscreva aqui no canal do YouTube, se inscreva no Facebook, vai lá no Instagram. Fazendo isso, a gente está sempre aqui trazendo o melhor pra vocês, tá bom? A minha gratidão e até mais. Tchau. Tchau.